A gente conversa agora sobre isso com Pedro Paulo Silveira, diretor de gestão de investimentos da Nova Futura. Pedro Paulo, obrigada por conversar com a gente, muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Quero começar te perguntando justamente essa questão da desconfiança do mercado com relação a mudanças na Petrobras. Eu queria saber se na sua avaliação realmente faz sentido essa desconfiança, mesmo diante desse melhor resultado financeiro da história da estatal, divulgado ontem. É, eu acho que faz sentido, sim. Esse resultado é um olhar no retrovisor. Nós estamos olhando o passado. Essa é uma visão sobre o que foi o resultado da Petrobras no ano passado, sobre uma outra gestão. A partir de agora, o resultado da Petrobras será outro, com outra perspectiva, atendendo de uma maneira ou de outra a visão que a presidente do PT, Luiz Rofman, tem a respeito do papel da Petrobras sobre a economia. Essa, aliás, não é a visão apenas dela. É uma visão do PT, do presidente e do próprio ministro. Sob o ponto de vista do governo, o papel da Petrobras também é social, também está relacionado ao desenvolvimento econômico, tem toda uma visão a respeito de como deve ser a política de preços e dividendos da Petrobras. Então, o que nós vimos até o quarto trimestre da Petrobras, que está expresso nesse balanço que foi divulgado ontem, já acabou. Nós estamos sob uma nova gestão. O resultado da Petrobras, a partir de agora, será outro. Pois é, quero te ouvir também com relação ao que foi divulgado, a sugestão do Conselho da Petrobras, de criar uma espécie de fundo de reserva, essa nova política de dividendos, para reter parte da remuneração dos acionistas. Isso que segue também a mesma linha que o PT vem defendendo já nos últimos meses. Tem chances de ser realmente aprovada? Como que o mercado enxerga isso na sua avaliação? Olha, uma coisa é, mais uma vez, é o que foi divulgado no balanço até o dia 31 de 12 de 2022. Até ali, a política de preços, a política de remuneração do acionista era uma. A partir de 1º de janeiro de 2023, a política vai ser outra, não tem como mudar isso. Como o PT vai trabalhar com isso? Como vai ser o processo de decisão? A partir de agora, depende de alguns pontos, mas o mais importante é que mudou, eu acho que a partir de agora. A política de investimento da Petrobras segue outro caminho, eles vão tentar reter uma parte importante do resultado para fazer investimentos em diversos outros setores, empresas, como, por exemplo, refino, transporte, vão fazer investimentos em outros segmentos, e já fazia parte da estratégia do PT no passado, eles vão retomar isso, e a distribuição de dividendos vai mudar. Então, eu acho que o mercado já trabalha com isso, já vê isso como líquido e certo, apesar da decisão do Conselho de ontem ter sido de fazer uma distribuição bastante generosa de dividendos, e apesar de sinalizar a manutenção da política de presos. Eu acho que tudo isso muda a partir de agora. Aproveito para te perguntar também qual que é a recomendação da Nova Futura com relação à Petrobras. A gente tem bastante cautela com relação a Petrobras, a empresas estatais. A gente sabe que a política do PT em relação às empresas estatais é diferente do governo anterior, eles dão um papel social e de desenvolvimento a essas empresas, e, portanto, a gente vê com um pouco de cautela o investimento em empresas estatais. Perfeito. Pedro Paulo, Silveira, eu peço que você continue com a gente, por favor. Logo mais, a gente volta a conversar sobre outros temas, outro assunto, principalmente envolvendo o PIB, porque a gente vai falar agora sobre ele, porque o IBGE divulga daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o PIB do Brasil do quarto trimestre e também o acumulado de 2022. Vamos ver aqui no telão um histórico rapidinho da economia brasileira para a gente relembrar e não se perder no que pode ser divulgado, então, a partir de agora. Esse cenário, então, com relação a trimestres. A gente percebe que em 2020 teve um crescimento muito grande, muito por causa da recuperação da pandemia. A gente estava no auge da pandemia em 2020, teve uma recuperação muito rápida. Logo depois, ao longo dos próximos meses, próximos trimestres, a gente percebeu aí uma diminuição, uma desaceleração de modo geral, muito porque também os juros começaram também a subir, inflação começou a subir para tentar recuperar esse cenário. E aí, então, o que está em amarelinho, como a gente consegue perceber, essa queda aí de 0,2% é a estimativa, a expectativa para a divulgação, então, desse quarto trimestre de 2022. A gente tem um outro cenário também para mostrar para você a trajetória do PIB, do PIB anual. É isso? Temos esse outro balanço? Temos, tá? Aqui, vou mostrar, então, para você, para que você entenda. 2019, então, esse é o cenário, basicamente, da trajetória do PIB durante o governo de Jair Bolsonaro. 2019 teve esse crescimento de 1,2%, 2020 ficou em menos 3,3%, muito por causa também da pandemia. 2021 conseguiu se recuperar em 5,0% e a expectativa, então, é de que 2022, o amarelinho ali, justamente, é essa expectativa envolvendo o PIB de 3,0% do PIB. Vamos falar agora mais sobre isso, então, com o Pedro Paulo Silveira, o diretor de gestão de investimentos da Nova Futura. No começo do ano passado, Pedro, as projeções falavam num crescimento muito próximo a zero. Agora, o resultado anual deve ficar em torno dos 3,0%, dos 3%. Você concorda com essa avaliação? Sim, eu acho que, independentemente do que saiu hoje no IBGE, o crescimento ficará bem próximo dessa taxa final de crescimento em torno de 3%. Mas, na margem, isso que interessa para a gente, o resultado do terceiro trimestre, já vai ser negativo. Isso é bastante preocupante, sinaliza que a economia vem desacelerando. Depois de ter pego um impulso importante, ela desacelerou. E parece que o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e agora março, também serão bastante fracos, serão meses de desaceleração do PIB, o que é mais importante para a gente. Muito bem, Pedro Paulo Silveira, diretor de investimentos da Nova Futura, obrigada por conversar com a gente cedinho aqui no CNN Money. Um bom dia para você, uma boa quinta-feira. Obrigado pelo convite, gente. Bom dia para todos. Obrigada.